o que caso emblemático que caso emblemático aí o caso né da dona lu que caso emblemático gente né como é como uma senhora né uma senhora de 67 anos se não me engano 65 a 67 anos né ela some e ninguém consegue desvendar a realidade é essa ninguém consegue desvendar aí esse caso né e hoje a gente aqui assistindo né até um colega de youtube né é marconde marques né ele parece que ele mora ali na região ele mora em são paulo né mas é um cara bem influência bem tem uma influência aí na família né e também aí ele consegue conversar com o advogado e o advogado né traz notícias fresquinhas que a gente aqui quer resumir aí de fato para vocês né é porque o alcance desse outubro é um bom alcance mas a gente também tem aqui o nosso alcance quer trazer para você telespectador do canal casal notícia né você que tá porventura aí preocupado com a dona lu né caso aí dona lu a dona luísa que sumiu e não apareceu né dando-se a entender que é será se a dona lu está viva ou se ela está morta né a grande possibilidade gente da dona lu não está mais viva porque não tem condição de uma pessoa sumir tanto tempo né e e com a repercussão do caso tão grande e ela não aí entrar em contato ou algum parente ou amigo não sei não tem condição acreditamos aí gente que a dona lu ela provavelmente não não está viva com certeza aí né é a gente não pode afirmar mas provavelmente aí alguém escondeu e muito bem aí a nossa querida a dona lu né e aí vamos para as informações gente do advogado né que hoje ele esteve ali na polícia né conversando com o delegado né para você que não acompanhou lá o o o nosso amigo aí Marconde Marques né teve a live lá teve a live lá e o e o doutor né teve ali uma live ao vivo gente né e aqui é a gente quer trazer para você resumir para você o que foi falado ali né algumas coisas que não dá para trazer tudo porque a live foi realmente muito grande né então até convido você e dá um pulinho lá para vocês né ver lá o que aconteceu né doutor o advogado aí chama-se doutor roberto é é guastelli né e e nessa live aí ele trouxe muitas informações gente né é começando aí pelo pela quebra é ele conversando com o advogado o advogado o delegado o delegado afirma que tá pediu ali para a justiça a quebra de sigilo da família, a quebra de sigilo da família, né, vai tá em pauta aí, então a família vai tá sendo toda investigada, né tentando aí desatar esse nó, né também teve a situação ali gente também do sangue, né, na escada onde trouxe toda uma expectativa, né, quem sabe ali, achar um caminho pra pegar aí o indivíduo que provavelmente tenha feito alguma coisa, né, só que tá descartado aí, né, segundo o advogado o delegado afirmou que ali levou o sangue, aquele sangue, para laboratório e foi e foi ali descoberto que era sangue animal então mais uma informação aí de primeira mão pra vocês também outra informação pra vocês também, gente era que ia ter uma busca que é não tá tendo essa ausência de informação, gente tá tendo uma ausência de informação aí no Cidade Alerta né, e o segundo o delegado, né ele não ele quer fazer um trabalho não vai avisar a imprensa, então semana que vem semana que vem não é semana mais, gente semana que vem é começa aí retorna aí umas buscas com os cachorros os cães farejadores ali naquela mata e também o advogado o advogado relata que o delegado não acredita que esse corpo esteja ali porque por conta da escada que ia dar muito trabalho pra qualquer eventualidade ali de esconder algum cadáver né, então mas assim ele vai seguir os procedimentos né outra situação também que deixou a gente também bem intrigado, gente foi a questão né, que eu não sabia né, em primeira mão eu não sabia aqui do carro vermelho e eu sempre vi ali vindo vocês aí comentando e o carro vermelho o carro vermelho eu vou trazer aqui pra vocês a informação né, de que se houve muita especulação sobre o carro vermelho que era um homem ou se era uma mulher né, então é não sabe se é homem ou se é mulher e isso palavras do advogado que conversou hoje com o o delegado não se sabe se ela entrou num carro se sabe que era um carro vermelho mas não se sabe se era homem ou se era mulher né, e também outra informação é sobre a dificuldade ali né, de imagem de câmeras de câmeras que ali na região não tem né, ali até citou Itapciriga da Serra citou Embuguaçu a Regis Bittencourt né, não tem é difícil acesso a câmera né, então por isso dificulta muito aí as investigações da da polícia né, outro ponto também que me chama muita atenção né, é a questão aí da a questão também do também teve se levantou ali o assunto da morte do menino né, também o delegado foi o advogado né, conversou com o advogado com o advogado e também descartou qualquer possibilidade ali dos crimes né, que matou Luiz Fernandes acho que é o Luiz Fernandes né, não tem nada a ver uma coisa com a outra uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa as palavras do advogado né vocês entenderam aí bem né então as informações são essas gente eu quero agradecer pelo carinho comente bastante né e vamos desvendar aqui comentando né falando aqui e obrigado pelo carinho até o próximo vídeo